É uma doença que está devastando o mundo todo, ainda sem controle, né? E precisa, sim, ser tratada, ser debatida com o mesmo compromisso. Há, por exemplo, quem fique com sequelas por causa da Covid, né, Cacá? Exatamente. E para ajudar os pacientes que já tiveram alta, mas ainda precisam de acompanhamento, uma equipe de profissionais do Hospital São José, aqui em Fortaleza, faz esse atendimento domiciliar. Um passo de cada vez. Devagarinho, o seu José vai se reconstruindo num novo normal. Mesmo que ele recupere os movimentos, jamais a vida será a mesma. O diagnóstico de Covid-19 veio em setembro do ano passado. Muita dor de cabeça, febre e falta de ar. Os sintomas pioraram e ele precisou de internação. Estava em Pedra Branca, no Sertão Central. A cidade não tinha estrutura para atender um caso tão grave. Precisou ser transferido para Fortaleza, mas ainda no caminho, sentiu que a situação era preocupante. O médico e a enfermeira que vinha comigo, me acompanhando, diziam, nós estamos no Quixadá, no Quixeramubim. Aí quando chegou no Pacajus, aí estamos no Pacajus. Quando chegou no horizonte, aí a enfermeira disse, doutor, o oxigênio acabou. Não tem mais oxigênio. E aí eu só fiz, eu fechei meus olhos, pedi adeus, que estava nas mãos dele, né? E aí consegui chegar. O médico mandou apressar o motorista ir mais rápido, né? Foram 47 dias de internação. Boa parte deles no Hospital São José, na capital. Inconsciente, na maior parte do tempo, quem segurou as pontas em casa foi Dona Maria, companheira de quase 30 anos de jornada. O pulmão dele, com 95 comprometido, eu não tinha. A esperança era muito pouca. Uma pessoa com 95 de um pulmão todo deformado e como ele tem calcificação. Depois de um longo período de internação, o Sr. José finalmente pôde vir para casa. O tratamento não acabou. Ele continua sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar do Hospital São José. Mas em casa ele tem algo que o hospital não consegue suprir, por mais bem preparada que seja a equipe. Em casa, ele tem o amor e o carinho da família. Primeiramente Deus. Mas a família é o ponto de partida. É o porto seguro, né? A gente pode dizer melhor. Sem a família, eu não teria conseguido tanta evolução no meu quadro. Quase todos os dias, os profissionais estão na casa do Sr. José e Dona Maria. Eles fazem parte do PAD, o Programa de Atendimento Domiciliar. Esse programa é destinado para pacientes que estão estáveis, que precisariam de alguns outros atendimentos, mas que deveriam ser deshospitalizados. Então nós atendemos e damos continuidade ao atendimento já iniciado aqui no hospital. Eles fazem curativo, fisioterapia, cuidam de tudo para reabilitar pacientes com doenças infecciosas. Na pandemia, o serviço passou a atender também pacientes com Covid. Para outros pacientes, o grande problema são sequelas motoras muito sérias. São pacientes que praticamente eles ficam paralisados. Eles, é comprometido todo, todo músculo que tiver no corpo. E nós temos que tentar reabilitá-los. E nós estamos recebendo muitos pacientes. São pacientes que tiveram uma hospitalização demorada e que ficaram bem sequelados. Agora, 60 dias depois da auto-hospitalar, cada dia vem sendo uma vitória. Dona Maria diz que o marido renasceu. Junto com o companheiro, ela também reaprendeu a olhar a vida e o relacionamento. Hoje o José, para mim, é um milagre. Que eu amo, ele é a coluna da minha casa. Porque se eu e o José, eu não sou nada. Casaria com ele dez vezes. É meu amigo, me chama de florzinha, flor de algodão. Porque ele diz que a flor do algodão é a flor mais linda. E mudou aonde ele foi. Eu digo que tinha um anjo que ensinou ele. E ele veio outra pessoa. G accreditado. E ele veio outra pessoa. E ele veio outra pessoa. Ele veio outra pessoa. Iste para mim. E aí Ele veio a ver. Obrigado.